Marcelo Medeiros, classificou-se mais uma vez aqui em Maranhão, no Maranhão. E aí, esse ano vai disputar a final ou não vai? Esse ano, o que iria acontecer vai ficar acontecendo, mas eu vou pra lá de qualquer jeito, concorrer 100 mil reais e investir na minha carreira ali em Adolfo. Você esperava, você venceu as duas provas, você esperava ter sido tão fácil essa sua vaga? Não foi tão fácil, os produtos são muito bons. A diferença minha foi porque algumas partes da pista estavam molhadas. Então essa foi a diferença dos produtos que estavam experientes na pista. Mas os produtos são muito bons e estão de parabéns. O que você está esperando pra final? Vai enfrentar grandes feras do kart nacional? Dá pra beliscar lá os 100 mil? Ah, vamos tentar, vamos treinar bastante aí. Eu vou treinar um pouquinho antes lá pra pegar um pouquinho a mão da pista e brigar e não aliviar não os produtos. Ok. Parabéns, Marcelo Medeiros. Obrigado.